House tá vindo forte Eu nada vi Mano, acho que a Kabu tá jogando bem Kabu todo tá jogando bem, mano House também Acho que amanhã vai ser um jogo difícil, mano A gente sabia que esse fim de semana ia ser difícil Eles são os times que tão jogando melhor agora Pior que, mano Eu achei que eles não iam se recuperar Esses dois times, bota fé Começa do split assim, mano Eu achei que os caras tinham churrascado E já era Não tinha mais salvação Mas da hora que eles voltaram, mano Porque tava, tipo Eu sentia que, tipo Todos os times estavam muito mal, tá ligado? Você prefere MD3 pra... MD1 é uma piada, mano Sinceramente É ridículo, mano MD1 é muito chato Porque, mano, tipo Tudo pode acontecer, tá ligado? Numa MD1 E aí é chato você jogar um jogo e ir embora É isso que é o mais merda, mano Você jogar um jogo e não, tipo Sai do zap Tava te respondendo, gordão Te respondendo não Que eu não te respondi Mas tava vendo o que você tava falando Além de fazer uma preparação e jogar um jogo É o que eu falo Nós joga 20 jogos durante a semana Tá ligado? Nós treina 20 jogos E nós joga 2 Dois No fim de semana Para, velho Super Rick é mais da hora? Pra c... Pelo menos Super Rick é 3 jogos, né? Tá, mano Tonzeira E aí, Dinkas? Tudo bem perder Mas sabe dizer o que mais houve de errado Pra isso acontecer? Mano Tecnicamente, acho que a gente jogou mal Todo mundo Todo mundo tava jogando mal hoje A gente tava tomando decisão Mal A gente tava jogando mal individualmente E acho que é isso, mano A gente perdeu o jogo numa play, né? Mais ou menos, mano Na play da do top, tá ligado? Aquela play do top foi muito nada a ver, mano Aí morreu todo mundo Depois eu morri com um burrão também Aí o jogo ficou uma m**** Foi dali Aí nós teve mais chance Nós ainda pegamos um baron, né? Um milagre ali Nós jogamos o tech bem nessa hora Pegamos um baron E aí trollamos depois no baron também No bot Pela, o jogo foi esquisito, tá ligado? Unlucky Unlucky, tá ligado? Acho que a gente fez o review, né? E na nossa mente A gente poderia muito ter ganhado esse jogo Mas é assim, né? Acho que todo mundo Acho que todos os times Quando reassistem o jogo E vem, tipo Pô, se a gente tivesse feito isso Que é o que a gente costuma fazer Pá, a gente teria dado bom pra gente Então a gente tava com isso na cabeça, tá ligado? Mas é isso, mano Acho que a gente vai sempre pensar assim, né, mano? Os caras jogaram bem também A gente jogou mal Enfim Teve os dois lados Tem todos os lados Faz parte, né? Jogou mal hoje Hoje eu jogou mal O jogo foi feio da nossa parte É isso que acontece Tem que fazer Focar pra não deixar acontecer nos playoffs, né? Principalmente Tava colocando a torcida pra cima Falando que cê tinha o Ione My bad, my bad, my bad Mas eu tenho Relaxa, ele vai voltar Fiquem tranquilos Se eu não larguei a Ares Você acha que eu vou largar o Ione? Para largar assim, não vou Não vou largar Aí quando eu jogar bem Cês vão falar Ares Que deu o Ione God Rapaziada, eu já conheço vocês, mano Cês tem que aprender Que um jogo ruim Não é o boneco É um jogo ruim Eu poderia tá de Azir De Zed De Kork Se a gente fizesse as mesmas Muitas, eu ia perder igual Tá ligado, Fabíola? Mas tu errou mecanicamente E eu não erro mecanicamente Com os outros bonecos Não? Eu erro também Com os outros bonecos também, cara Tu errou o auto-ataque Que auto-ataque? Os caras da transmissão Falaram que vocês não sabem Jogar contra a tank no mid Como assim, cara? Primeiro jogo contra a tank mid Não é um mid-jogo Como que alguém fala Que não sabe jogar contra a tank mid Tipo assim Que que é tank mid? Existe isso Eu nem sabia que existia, né? O Javitar tá gritando até agora De deixar ele Acho que os caras se divertiram um pouquinho Eles tão mandando bem, mano A Red tá mandando bem A galera é muito influenciada Pelo Dia das Lendas É, eu sei, eu sei Eu entendo Mas eu acho que, tipo Provavelmente o Dia das Lendas Explou quem jogou mal Falou que o Yoni foi lixo E é verdade, tá ligado? Isso é verdade Jogou mal, meu Joguei mal O Yoni foi ruim Obviamente o Yoni É um boneco que chama atenção Então Se você desempenha mal Com um boneco que chama atenção Normalmente os caras Pegam mais no pé Faz parte, tá ligado? Tipo Focar pra jogar melhor na próxima É isso, né? Porque o Tita disse Que foi my bad dele hoje Eu acho que todo mundo Tá com esse sentimento, né? De que jogou mal E é isso, mano Todo mundo sabe que jogou mal A gente A gente de dentro A gente sabe mais Tipo Quem tomou decisões ruins Tá ligado? Porque quando a gente Perde o jogo A gente não foca tanto em Pô Essa fight A gente podia ter jogado Mecanicamente assim A gente olha também, óbvio Mas o que a gente mais Sem Olha pra ver como Que a gente podia ter jogado melhor São decisões, tá ligado? A gente podia ter decidido isso aqui A gente podia ter feito isso aqui E quando a gente assiste Tem um review A gente consegue ver Nossos erros melhor, tá ligado? Vocês de fora É Acham que o Titã Teve um jogo muito bom Talvez Que tá batendo muito Que tá dando muito dano Só que ele sabe Dos erros dele Que ele teve, entendeu? Então, tipo A gente se cobra mais, entendeu? A gente consegue ver melhor O que realmente aconteceu No jogo, tá ligado?